O garoto Renan Pedro, de 8 anos de idade, sofreu um acidente em janeiro deste ano. Passou por três cirurgias na perna. No entanto, uma delas não foi bem sucedida. E uma barra de ferro, que seria para reforçar o fêmur, ou seja, o osso da coxa, maltratou o Renan por algum tempo. Mas a TV Meio Norte, através do programa Agora, acompanhou o caso e o atendimento médico do estudante foi facilitado. Mas o sofrimento da família era grande. Foi só desinchar que ele começou a sentir. Mas aí, depois que tirou o gesso, aí parece que subiu e ele não está mais aguentando. Já está até dando febre já. Já está com febre. Dando febre. Renan foi para casa, após a retirada do ferro, e meses depois, estava recuperado. A nossa equipe volta a encontrar Renan e a mãe dele neste posto de saúde, na zona sul de Teresina. Mas a consulta é apenas uma exigência do Bolsa Família. Mas com ele, está tudo bem. Falou com o médico aí? Falou, falou. O que o médico falou? Não, simplesmente está bem. Só acompanhamento mesmo, é, anual. Todo mundo agora tem que estar vindo, aí eu trouxe ele. Ele está bem. Tente mais nada? Não. Não? E disse que já está pulando. Eu estou sabendo, viu, Renan? Você está pulando, querendo jogar bola, não é? Mas jogar bola já pode, né? É. Na residência dele, Renan se prepara para ir à escola. No quarto, ele veste a farda e, nesse momento, percebe-se a cicatriz na perna dele. Mas ficou no passado, já que agora Renan se preocupa mesmo com o perfume que usa para sair de casa. Em seguida, confere os livros e vamos à escola municipal Santa Fé. Bom, enfim, nós estamos na escola de Renan Pedro, a escola municipal Santa Fé, não é isso? É. Na zona sul da capital. Onde é a sua sala? Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Vamos por aqui. Nós vamos acompanhar o Renan como se fosse o primeiro dia de aula dele. Nós vamos já já conhecer os coleguinhas e as coleguinhas dele, né? Já acompanhado aqui de dezenas de meninos. Essa era a cena que a gente queria mostrar desde o começo do ano. Renan passou por três cirurgias, três cirurgias, mas agora ele está aqui, ó, integrado à escola municipal. Bom, enfim, nós estamos na sala do Renan Pedro. Há dois meses que ele está aqui participando da vida, né, educacional, escolar. A cena sabe um pouco da história do Renan, né? Sim, vi a história do Renan quando teve um noticiário no Silas, né? A gente acompanhou ele. Exatamente, né? Foi um sofrimento terrível. Foi um sofrimento, justamente. Ele passou realmente o primeiro semestre sem estar na sala de aula, mas retomou, graças a Deus. Ele é um bom colega? É. É gente boa? É. Pois é, que bom que ele está de volta e a escola com certeza fica feliz em recebê-lo novamente aqui, estar conosco, com os amigos dele, você pode ver, a acolhida foi muito calorosa. Palmas, palmas para a professora e para o Renan, tá bom? Muito obrigada. Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, a gente está dando maior atenção porque ele teve muito prejudicado. Está se esforçando bastante? Bastante, é. Vai dar certo, né? Vai dar certo, sim. Oito anos de idade, né? Dá para recuperar tudo, né, professora? Dá, dá para recuperar, com certeza. Renan, fica com Deus, tá? Hã? Fica com Deus, tá? Tá. Boa sorte. Boa sorte.